E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa, muito de boa mesmo. Pensa num moleque que tá de boa hoje, é nóis, isso, é nóis. Por quê? Cês já viram pelo título que a gente tá aqui em Miami, mais especificamente Miami Beach, nos Estados Unidos. E hoje, meu irmão, hoje o negócio vai ser bizarro, vai ser um rolelô. Por quê? A gente tá aqui na gringa, nesse período que a gente tá fazendo uma viagem, eu aluguei uma Lamborghini, mano, top demais. E o negócio é falar pra você, tem um barulho bonito. Bonito, bonito, bonito. Mas bom, não parou por aí não. Olha quem que eu trouxe aqui comigo pra sair no rolê noturno de Lamborghini. E quem sabe a gente não vai caçar gringa hoje, hein? Olha, olha, aqui se aparecer umas gringas, não vai ter jeito, a gente vai capturar. Aê! E aí, o que? Isso é o Robby, eu vou te chamar de você, direto do Miami, South Beach. E aí, meu irmão, nós estamos só relaxando, vibrando, aproveitando o beijo bonito. É, o truco fez me... Ó, primeiramente, quero deixar claro que o Mike só me chamou aqui porque eu sou o único que fala inglês. É verdade. Porque senão, ele nem me chamava pra poder pegar essas gringas. Não foi por isso, amigo. Não, foi por quê? Foi porque eu e você tem o mesmo propósito na vida que atrás das menininhas. Só que ele não vai atrás das menininhas, não vai dar um rolê de Lamborghini. E se, consequentemente, as mulheres pegarem e começarem a olhar muito e querer montar, mas com a seguinte condição. Qual? Se for interesseira, é pra você dar uma tirada na mina. Por quê? Porque se for interesseira, a gente não vai levar. É claro que a gente não vai levar interesseira na Lamborghini. Tá me entendendo? Eu acho difícil não levar interesseira na Lamborghini. Mas a gente pode tentar achar uma menina de bem, de respeito, da família. Mas não veio aqui pra passar vergonha, Afrin. Então se elas interesseira vir, hoje elas vai tomar. Vai tomar? Vai se dar mal. Vai se dar mal. Então, vamos pegar a belezinha ali, ó. Que tá ali do outro lado. Essa belezinha aqui. Tá com isso aqui hoje, fio. Olha essa Lamborghini que eu aluguei, meu irmão. É sério. É o carro mais louco na vida que eu já aluguei, galera. Mano, que carro zica. Olha o tamanho desse motor. Tudo isso aqui é motor, Afrin. Tudo isso aqui. Até ali. É V10, né? V10 é o negócio. E vamos? Vamos, moleque do céu. O bagulho vai ser louco. Bom, então vamos dar uma volta aqui em Miami agora com essa belezinha. E mano, o negócio aqui vai ficar louco. Vamos colocar uma GoPro aqui na cabeça e vamos sair no rolê noturno em Miami Beach. Afinal, é o último dia aqui e eu só vou poder andar amanhã à tarde com ela. E de noite a gente já vai estar lá... Uou, calma aí, jovem. E de noite a gente já vai estar lá em Orlando. Então vamos fazer o nosso rolê noturno de Lamborghini aqui em Miami hoje. Vamos comigo, galera. Deixa o like no vídeo. E lembrando, se você não for inscrito no canal, você tem que se inscrever aqui, porque vem muito vídeo novo top por aí. Então se inscreve aí no canal agora. Bom, vamos lá. Are you ready? Estou pronto, mas que doida. Bom, espera só um pouquinho, que antes da gente continuar o vídeo, eu queria dar um aviso bem rápido pra vocês. Eu queria apresentar pra vocês o aplicativo da Onifutebol. Pra quem não conhece o aplicativo da Onifutebol, você encontra ele pra download no primeiro link da descrição. O aplicativo da Onifutebol é o aplicativo ideal pra você ficar sabendo tudo que tá rolando no mundo do futebol. Sim, com esse aplicativo você fica sabendo de tudo. Até eu, que não entendo nada de futebol, fico ligadão, mano, com o aplicativo da Onifutebol. Se liga aqui, o jeito que é o aplicativo, o jeito que ele funciona. Ó, o aplicativo da Onifutebol funciona da seguinte forma. Você entra ali, ó, eu tô seguindo o Corinthians, né? Porque aqui é Corinthians. Vai, Corinthians! Ali, ó, tem todas as informações do Corinthians, ó. Ali, ó, do jogo do Corinthians com Fluminense. Tem ali várias informações de novidades do que tá rolando. Tem aqui, ó, a aba jogos, que é todos os jogos que vão rolar por aí do Brasileirão na Série A. Tem os jogos de amanhã, ó. Amanhã tem Botafogo e Palmeiras. Alguém viu o Mundial do Palmeiras? Eu não. Tem a aba ali, ó, todos os jogos do que tá rolando. Você também fica ligadão em tudo que tá rolando aí dos jogos. O que eu tô seguindo ali, ó, do Corinthians, tem várias informações do Corinthians também. Mas também, se você não é corintiano, você é palmeirense, você pode ir aqui, ó, e mudar aqui, ó, pra o seu time favorito. Você vai lá e muda pro Palmeiras, que tá tudo certo, mano. Aqui tem tudo que você precisa pra saber do que tá rolando aí no futebol. Então, se você não conheceu o aplicativo Downy Futebol, vai lá no primeiro link da descrição, faz o download, que tem pra Android e pra iOS, beleza? Vai lá, baixa o aplicativo que você vai ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do futebol. Bom, vamos voltar agora pra Miami Beach. Afren, hoje vai ser o rolê mais top da vida. Eu já tô colocando aqui no GPS Ocean Drive. O que que é Ocean Drive? É a tão famosa, vai buzinar pra sua amante, eu tô de Lamborghini, tô de boa. Ocean Drive, Afren, é aquela praia do GTA Vice City. Lembra da praia do GTA Vice City? É o jogo lá? É, Ocean Drive. Falou, gringo! É nóis! Vai, Curitiba! O gringão ali fica doido. É, moleque. E bom, vamos pra tal da Ocean Drive, né, mano? Será que ela vai encontrar o... Ei, baby! As gringas. Ela passou meio rápido pra elas verem, né? Tem que passar mais devagar. É, então. Mas aqui é meio paia, né? É bom no fluxo, né? É, tem que ir na Ocean Drive, que é a avenida do GTA, tá ligado? A avenida do GTA lá, tipo, é movimentado lá. A gente passou de Uber e vocês tinham que ver o movimento que é lá, tipo, é cheio de barzinho e tal. É igual no GTA, tipo, é igual no GTA mesmo, tá ligado? E vamos ver a reação do povo, tipo, na hora que vem o carro, tá ligado? O negócio, mano, anda muito. Olha esse barulho, mano. Olha o barulho desse carro. Tipo, o negócio não tem igual, velho. O negócio faz muito barulho. Tem uns gringos doidos ali, ó. Os gringos tá louco, fio. Você é doido, cachoeira. Olha lá, franhas mina. Onde, onde, onde? Ali, ó. Uou. Olha o olhar delas. Ih, elas apaixonou, hein? Do you like it? Let's go! Multiplica! Eu ia falar pra vocês, galera. Cumprem uma Lamborghini, mas não comprem não. Muito caro. Nossa, tem uma Ferrari ali na frente. Aí nós ficou pobre, mano. Cadê a Ferrari? Aí nós ficou feio no rolê. Fomos encobertos, tá ligado? Ofuscaram a... Ofuscaram nós, Afrin. Nós quero ser brilho. Tem uma Ferrari branca ali na frente. Ainda vai chegar nela agora, quer ver? Ainda vai chegar na Ferrari, fica vendo? Pega a Ferrari. Ah, ela foi embora. Ah, a Ferrari foi embora! A mina do cara olhando. Nossa, eu vi que a mina do cara tava olhando. Nossa, que mina, hein? Mas não pode olhar a moeda dos outros, né, mano? Mas ela olhou, com o cara do lado. É, gente, tava com o cara. É os moleque doido em Miami Beach. Os moleque doido tá dominando o mundo. Nossa, hein, que bonito isso, mano. Aqui tem umas vistas muito bonitas, tá ligado? Uns negócios muito bizarros. Olha aí, as meninas dando tchauzinho. Pena que, tipo... Aqui se não é para aqui do nada aqui, e a polícia vem, já guincha o carro, tá ligado? Isso é louco, mano. Olha aqui, que bonito isso aqui. Que top. Isso é louco. Sério, mano, que cidadezinha bonita. Lambo. Vai, Lambo. A Lambo quer andar. A Lambo quer correr. Você percebeu? Você dá umas aceleradas, ela vai que vai, mano. E eu só tô desoindo o GPS aqui, tá ligado? Só tô desoindo o GPS. Tô chegando na Ocean Drive do Carl Johnson. Meu Deus. E agora que o negócio fica louco. Tem que parar. Aqui nos Estados Unidos diz que você tem que parar com força nesses negocinhos, porque senão você vai preso. Aqui tudo você vai preso, tá ligado? Ah, mas parece que já tá meio que fechando o negócio ali, né? Tem um cara buzinando ali atrás. O duro, que esse carro aqui... Você tá buzinando atrás? É. Nós nunca sabemos se os caras estão buzinando porque tá bravo ou porque esses caras estão curtindo o carro. Ah, ah, ladies and gentlemen. É porque eu tô curtindo o carro, eu acho. É. Sério. Uhul. Ah, moleque doido. O Afrin, nós só não tá achando um fluxo assim cheio das gringas, mano. Será que já acabou tudo? Será que é porque já é meia-noite e meia? Em Orlando, diz que acaba tudo dez horas da noite, né? Será que aqui é mais ou menos isso também? Eu acho que não, hein? Ah, não é possível, mano. Mano, vai conseguir capturar umas gringas, Afrin? Vamos sim, vamos a caça, procura. Vamos a caça. Ó, aqui, ó. Aqui? Será que aqui tem alguma coisa? Aqui parece que tem, hein? Hã? Será? Não sei. Oh, my God. E já tem uma branca aqui, Afrin, olha isso. Tem uma branca aqui? É uma galardo também, hein? É uma galardo. Vai, vamos avante, soldado. Avante. Avante que nós vai desbravar o mundo. Desbravando o mundo de Lambo. Caramba, o negócio ali tá fumegando, hein? Tá mesmo? Hã? Olha isso. Ué, Afrin, achamos o fluxo. É aqui. Meu Deus, sabe que essa música tem que... Mano, é coisa da gente ali. Sério? Aham. Achamos o fluxo, Afrin. Ai, ai, nossa, Afrin. Aqui tá bombando. É aqui? Aqui tá bombando ou não? Aqui parece que tá bombando, hein, mano? Só que aqui tem uns restaurantezinhos e tal, né? É um negócio mais suave. Hã? Aham, aqui tá mais suave, mano. Nossa, o hidrante tá regando as águas ali. Tá caindo tudo dentro do Mustang conversível. Sério? Caraca. Mano, ela vai falando cada vez mais bonito, tá ligado? Tipo, me acelere. Me acelere, dono. É isso, amigo. É o fluxo em Miami Beach, rapaziada. Aqui, ó. Ah, Afrin, isso aqui te lembra alguma coisa do mapa do GTA Vice City? Lembro mesmo. Olha isso. É aquele cantinho do final da avenida, tá ligado? É mesmo. E essa avenida aqui, ó, é igualzinho. É porque tá maior trânsito, não dá pra lá e ver, tá ligado? É isso mesmo. Mas é igualzinho. Que louco. Mano, ele mandou um salve. Um salve. Um salve. Tamo junto, parceirão. O lezinho de Lamborghini, mano. Olha o barzinho ali dentro, olha o barzinho ali dentro ali, tá bombando. Tá fumaguetes. Cê é louco. E aqui também, olha ali, a mina ali, ó. Cê é louco, fio. Faz barulho, Mike. Cê é doido, o negócio faz muito barulho, mano. O que o cara fez ali pra nós? Sei lá, mano. Que susto, aquela luzinha ali brilhando ali, ó, no carrinho ali. Eu achei que era o giroflexo da polícia. Mas a linha na esquerda ali é, ó. Que merda, hein? Nossa, nem vi, mano. Pô, mas a pergunta que não quer calar. Acelerar o carro. Tipo... Fazer barulho. Não tá correndo, entendeu? Não, é de boa. Né, porque... Cê não tá colocando a vida de ninguém em perigo. É, tipo, só da namorada dos outros. Cê viu que a mulher do cara ali... Tipo, ela quase ficou solteiro, mano. A mulher do cara, tipo, parecia atriz de novela e ficou paralisada. Pois é. Bizarro, fio. Cê é louco, mano. A melhor caça as gringas que nós já podíamos ter feito na vida. E o Orlando... Não, a gente tem que achar uma gringa e ela tem que vir até aqui no carro. Ah, mano, será que a gente vai achar? Se não é achar... Se não é achar... Se não é achar, vai se colocar sentado aqui, ó. Aqui em cima. Já pensou, Afra, hein? Ah, ia ser louco. Nossa, ia ser doido, não ia ser louco. E aqui, ó, acho que... A vida que segue, né? Virar pra quê? Jamais. O negócio aqui tá bombando. Os caras até com um trenzinho ali, ó. Causando de trenzinho. Não, tem que cortar. Corta o giro pro trenzinho, vai. Ei! 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 Não, 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 não. Ó, a outra tá dançando funk ali. Tem que cortar. A outra tá dançando funk ali atrás. Também. Vai, Brasil! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Tá louco! Essas tá doido, hein, fio? Não mesmo. Ei! Mano, todo mundo dá tchau pro carro, velho. Tô me sentindo, tá ligado? Tipo... O rei dela! Não, sabe aqueles caras que tá indo, tipo, fazer comissão eleitoral, tá ligado? É mesmo. Ah, dando tchauzinho pra todo mundo, tá ligado? Só que é os outros que dão tchau, mano. Tipo, você tem que retribuir. Seja humilde. Não importa se você tá na Lamborghini. Pessoa te cumprimentou, cumprimenta de volta. Muita pessoa te cumprimentou, faz sim, mano. Cumprimenta todo mundo, galera. Por ela mesmo. Cadê Card Johnson? Cadê Card Johnson pra pegar gringa com nós? Até agora a Dani não conseguiu pegar umas gringas. Mas eu acho que aquelas do trenzinho... Ah, não é fraco, mano. Mas foi fraco. Se nós tivéssemos mandado as minas do trenzinho descer do trenzinho, elas tinham descido, tinha vindo as quatro. Eu tava tentando chamar, só que você não entende. Sério? Sim. Mas por que será que elas não veem e tal? Ah, não sei, mano. Tava muito barulho, elas tavam muito loucas. Eu acho que elas não entenderam foi nada, né? Vamos à caça delas? Hein? Eu acho que elas não entenderam foi nada. Não mesmo. Vamos procurar elas? Vamos tentar, mas eu acho que vai ser meio difícil, porque eles tão andando nessa faixa de bicicleta. Mas a gente tá um 10 por hora. Então, mas a gente tá na faixa de carro, né, mano? E é mais lento o trânsito. Quero saber, não pode estacionar. Moleque doido. Ali do lado do Mustang. Ah, não, moleque doido. A gente tem que estacionar onde tem movimento. Vamos estacionar aqui? Não, aqui tá fraco. É, vamos estacionar no fluxo. Estacionar no fluxo, moleque doido. Nossa senhora, mano. Tamo chegando, tamo chegando. E aqui dentro tá bombando, mano. Olha essa Mercedes, que linda, galera. Olha esse carro, esse Dodge. Que louco. Aqui o negócio tá bombando, hein, fio. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Vamos estacionar por aqui. Ah, Fran, era aqui, ó, que tava tendo um rolezão louco mesmo. Tava até com medo da música da copyright, tá ligado? Ó a música tocando, mano. É a música maior antiga. O negócio ali dentro tá bombando, mano. Tá bombando ali dentro, velho. Ah, aqui a gente tem que gritar, Mike. Forra, Mike. Assim? Assim mesmo. Ó a branca, ó a branca. Ó a irmãzinha, a irmãzinha. Ó a branca. E é igual, é galardo. Foi a única que a gente viu aqui em Miami até agora. Mano, esse carro, esse carro chama muita atenção. Tipo, muito. Pode ser aqui nos Estados Unidos que tem carro pra caramba. Tipo, chama muita atenção. Não pode estacionar na frente de Drante, né? O cara conseguiu colocar uma mina em cima do Camaro ali, né? Mas acho que já deve estar com ele, né? Tipo, aqui o Camaro é um pouco comum, sabe? Vamos estacionar. Quer descer lá pra você me ajudar, Fim? Tô com medo. Tá de boa, tá longe, tá longe, Mike. Tá bem longe. Dá pra colocar mais, vá. Coloca mais, coloca mais. Mano, tá bem longe, tem uns 40 centímetros. Aí, pode parar aí. Bom, agora que a gente deu uma volta, vou deixar o carro parado aqui um pouco. E a gente vai ali pra frente pra ver o que que tem. Vamos ver o jeito que é o negócio aqui, beleza? E terminando daqui, a gente volta com vocês. Eu vou gravar outro vídeo, eu acho. Se tiver movimento, se tiver um rolê no final aqui, eu vou gravar de novo. Bom, vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Lembrando, pra quem não tem camiseta ou blusa do canal, no primeiro link da descrição você encontra, beleza? E aí, top? Top demais, moleque doido. Quero uma, pode me dar de presente, tá, Mike? Bom, um dia eu quero ter pra dar de presente pra todo mundo, né? Bom, vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau.